Bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite, depende dos horários que vocês estão ficando aí, ó Aí pra vocês verem aí como é que tá ficando o vagão Esse vagão é aquele que chegou lá, o 201, né? Chegou aqui tem três meses Como é que ele já tá aí? Isso aqui no caso acho que é o fundo, né? É o fundo Aí passado, o fundo foi ontem, no caso sexta-feira, né? Hoje é sábado Mas aí pra vocês ver como é que é, ó Bem nizinho, muito bem feito, ó Tá até refletindo outros vagões ali, né? Mas isso aí, pô Por dentro não mudou muita coisa Só de levar os bancos lá pra Deodoro pra poder pintar, né? Mas é isso aí, pô Se eu abro aqui, ó Aí Como é que tá por dentro? Envelopado isso aí pra poder pintar Rancadas adesivas ainda, né? E é isso aí, pô Como é que tá ficando aí? Aí acho que vão cobrir isso aqui ainda também, pô Tem a solta aqui, eu acho O engate aí, ó Deram mais deixada nele O outro lado tá 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 do mesmo jeito ainda, pô Não mexer no outro lado ainda não Porque tem que fazer as calhas ainda, ó Porque as calhas estão tudo podre Mas já estão fabricando já Lá em Deodoro E é isso aí, pô Como é que tava o vagão? O vagão que tava, pô Acho que tava no vagão de pudre Chegava a ser elogio O vagão tava muito acabado Muito acabado Eu lembro quando ele chegou aqui Ele tava com um buraco enorme aqui, ó Um buraco de pudre mesmo, pô Não era cortado não, era pudre Mas e aí, como é que tá indo, ó E o trem tá chegando ali agora, ó Ó o trem vindo ali, ó Deixa eu ver se ele aparece Só não... Vou focar muito nele hoje não Porque o celular tem que focar a memória Mas aí, ó Os truques, se eu não me engano Vão levar ela pra Deodoro poder Informar também, né Tirar o... Fazer aquele ajustezinho que vocês já estão ligados já Já nela, vou dar uma moral também, né Mas não agora E é isso aí, pô Estaçãozinha aí Né A linha aí que trocaram de documento aí também Esse aí, vamos ver se o trem conta lá agora Ali mesmo, ó Tá vindo aí Ó o bichão ali, ó Ó o bichão ali, ó